e fala galera boa boa tarde bom dia boa noite para vocês tô aqui gravando o vídeo que eu disse que ia trazer para vocês sobre a bis elite certo é falar um pouco aqui dessa moto vou tentar ser bem breve para fazer um vídeo curto e aí falar sobre sobre ela né na falta da bis a gente optou por comprar ela certo é foi para uso exclusivo de minha mulher para se economizar no combustível com carro né a gente sabe que gasolina do preço que tá né todo dia sobe e a gente decidiu comprar essa moto e aí eu vou falar que um pouquinho viu falar um pouco do que é que eu achei dela certo eu a princípio tive a resistência de comprar mas mas ela me surpreendeu certo de antemão vou dizer a vocês aqui ela me surpreendeu é uma super moto certo é diferença da bis é muito pequena assim em termos de de pilotagem de dirigibilidade certo é tem uma facilidade maior que é a e que é por ser automática você não precisa tá passando marcha certo ela responde bem uma moto muito forte tá entendendo uma moto muito boa muito forte e aí eu vim aqui para falar um pouco dela é ela hoje deixa eu ver aqui a quilometragem e aqui é a quilometragem dela deixa eu ver se dá para ver aqui com a luminosidade aqui 411 dá para vocês verem também deixa eu ver aqui 411 certo quilometragem dela tanque cheio pá painel dela eu achei bem feio eu esperava mais que fosse um negócio mais bonitinho pelo menos aqui o mostrador certo ela tá com 411 quilômetros e e para falar da moto é como eu falei a moto me surpreendeu a moto muito boa certo de pilotagem é um ponto né dois pontos negativos que eu tenho nela certo é a respeito do carona certo carona aqui o que é o suporte do carona tipo a depender se for se forem duas pessoas de porte alto né fica meio complicado de conduzir de de levar mas leva entendeu eu falo muito a respeito aqui por conta da minha cidade que tem muito quebra-mola que não é cidade não é asfaltada é calçamento e tem muito quebra-mola e aí ela pesa um pouco e aí acaba baixando mas isso é um defeito da bicha também certo mas é uma moto excelente excelente em termos de economia de praticidade eu não tenho não tenho que questionar é uma moto muito boa um ponto negativo é esse certo do carona que às vezes se torna muito muito próximo e aí não fica tão confortável mas uma moto não é para estar andando somente com dois é para uma moto é para andar individual certo e é o outro ponto negativo é antes de falar do ponto negativo falar aqui da do consumo dela eu mostrei aqui a quilometragem dela ela autonomia dela de fábrica fala que um tanque é para é para rodar 300km 300km com um tanque dela que salvo engano é 6 6 litros e meio ou é 6 litros algo desse tipo e aí nas na numa cidade grande onde é toda asfaltada ela pode até fazer isso mas comigo não aconteceu certo primeiro a gente encheu o tanque o tanque dela ela rodou uma média de 170 km certo só que como eu falei minha cidade aqui é calçamento não é asfalto e é às vezes eu tava andando com ela e eu gosto de andar acelerando mais puxando mais para ver a a a a o tempo de resposta dela e ela acabou consumindo um pouco mais mesmo assim não deixa de ser uma moto econômica certo porque a gente coloca tipo é 30 reais enche o tanque 30 reais você enche o tanque aí você roda de esquecer certo de esquecer mesmo mas assim então os 300km de autonomia que a ronda me garante ela não fez pelo menos no terreno em que eu ando não vou dizer não vou fazer esse teste numa outra cidade onde a gente seja com 100% asfaltada certo e sem ladeira aqui tem muita ladeira é um sobe-desce de ladeira quebra mola que você tem que tá rasgando e tal então tudo isso ajuda a consumir e o pneu também embaixo que a gente para ela ser mais confortável no calçamento a gente baixa o pneu é diminuir mais a calibragem tudo isso interfere no consumo certo é sobre o consumo é isso aí é e sobre outro ponto negativo é o como se fosse um freio de mão que ela não tem quer dizer tem mas não é não é algo assim é que tão fácil eu achei muito difícil muito muito complexo para por ser uma moto é específica para mulher porque é uma moto uma moto bem bem mais feminina pelo menos eu acho né então ela vem com essa travinha aqui ó que eu só fui descobrir tipo uma semana depois quando eu comprei não parei muito para olhar essa moto e tem poucos vídeos também na no youtube explicando sobre isso e aí eu vim descobrir que aqui tem ó uma trava certo essa trava é como se fosse uma trava de emergência um freio de mão que aqui na maçaneta tá esquerda é o freio traseiro certo lá o freio dianteiro e aqui para você travar essa roda aqui você tem que levantar isso aqui levantar e puxar a manete só para você ter ideia para eu fazer com uma mão aqui eu gravando é muito difícil muito difícil mesmo eu vou tentar fazer depois aqui jogar no jogar o vídeo aqui para mostrar como é que a gente trava ela certo que eu não consigo fazer somente com a mão aqui eu não consigo levantar aqui deixa eu ver se eu consigo aqui não consigo tá vendo então achei um negócio bem escroto assim por ser uma moto bem bem fácil de pilotar ter essa dificuldade em parar porque você não pode porque ela não tem por ela ser automática não tem ela já é direto você ligou ela já já anda de boa ela não tem não tem aquele neutro não tem o neutro dela é direto você desligou ela anda para frente para trás sem nenhum problema e ela parada se você não tiver seguro no freio ela vai para frente vai para trás uma ladeira você tem que segurar com a mão fixe e se não você tem que acionar esse freio aqui ó que como eu tô falando é um pouco complicado porque já aconteceu situações de eu mesmo pilotar e eu numa ladeira assim descendo de costa eu não consegui eu tenho que fazer uma manobra para poder segurar com a mão direita para que com a mão esquerda eu levante aqui ó a trava para poder travar a roda traseira então esse é um ponto negativo que eu achei que a ronda deveria melhorar essa questão aqui dessa trava sei lá fazer um sistema mais até um pinguelo então tão pequenininho que é ruim ele é de ferro certo é um material de tipo alumínio não sei mas poderia ser algo assim no pé algo mais mais prático que desse para gente para gente facilitar enfim outra coisa interessante que a bis tem que é esse a chave dela ignição dela tipo eu acho que a bis já tem essa deve ter também né você dá um aqui não ligada pressiona ela ela abre o ela abre o baúzinho certo abre o baúzinho que é é relativamente pequeno só cabe mesmo capacete mas enfim é uma moto né a gente não vai esperar um porta-malas grande e aí eu achei bem bem interessante essa questão de você não precisar é tipo tirar a chave da ignição para poder abrir a a mala certo você só dando um pequeno giro um primeiro giro e a gente já tá pressionando a chave ela ela vai e pronto o que o meu ponto negativo que eu tinha isso mas eu amei a moto viu minha moto pilotagem dela é muito boa a desistibilidade é muito boa a princípio para o calçamento ela vem com pneu muito calibrado certo e aí por sua vez ela trepida demais aqui no meu terreno tipo no calçamento na pista não na pista é ótimo pneu cheio e eu fui obrigado baixar mais um pouco pneu para poder não não bater tanto a frente porque ela é muito carregada é uma moto cheia de carenagem e você sabe que toda moto cheia de carenagem ela vai bater obviamente vai bater muito mais certo aqui tá o sistema dela toda sujinha tem que lavar a moto é da mulher ela não cuida é eu vou ligar certo aqui ó é uma moto 125 a bis elite certo é a velocidade máxima dela não tive como testar ainda porque eu não peguei uma pista não tem uma pista aqui ainda para testar legal mas eu vou pegar mas até então ela deve ela fez comigo até um 90 por hora certo isso para uma moto de cidade você não vai andar você não precisa de tanta velocidade dentro da cidade assim certo e é isso o vídeo é esse certo quem gostou dá um like fala aí nos comentários curte aí é segue o canal para gente divulgar mais vídeos certo só vou divulgar mais vídeo se vocês é curtirem aí e se inscreverem certo e é isso aí é a moto é essa aí eu falei dos meus dois pontos negativos da moto mas é as demais coisas é superam é superam o esse pequeno defeito para mim é um defeito certo é devia ser muito mais prático então é isso a moto a moto é boa quem quiser fazer o teste drive eles devem disponibilizarem certo moto para cidade que for asfaltada não tem não tem não tem outra moto é sair certo moto elétrica você ligou pá saiu forte forte tem uma arrancada boa uma arrancada muito boa mesmo uma arrancada muito boa eu falo isso porque eu ando numa 250 e eu eu gosto da arrancada dela não é uma moto amarrada você apertou sozinho ela responde tá ali meu brincadinho na crf vizinha que hoje tá fazendo só não vou poder sair eu gosto de sair na lama mesmo certo tá até com pneu liso mas enfim pronto tá aqui então o vídeo era esse galera se gostou curte compartilha comenta e se inscreve no canal valeu tchau obrigado